E aí galera, beleza? É, então, saiu aqui há 47 minutos atrás, eu fui ver ainda há pouco, né, ouvi no Face É, falando, né, um pouco sobre a atualização que vai vir, né, da Castelos da Guilda, né Então aqui é a segunda parte, quem viu a primeira parte, é, fala sobre, a primeira parte é invasão, é dominar o castelo, é invadir e dominar o castelo É como se fossem guildas brigando para domínio de certos castelos, né, onde acontece assim O líder da guilda, mais 9 membros, né, totalizando 10 pessoas, eles podem tentar dominar uma guilda, né A parte 1 explica mais ou menos isso, eu vou deixar aqui na descrição, é, o link, né, para o fórum, para quem quiser ver, né, com o Google Tradutor Eu não sei se já tem em português, no fórum português, mas eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link falando da primeira parte, beleza? Agora eu quero ver aqui essa primeira parte, né, como funciona Então vamos lá Bom dia, bom dia, bom dia, tá Bom dia, guerreiros de Elinar Algum tempo atrás, você ficou conhecendo, né, um pouco sobre informações dos castelos da guilda E... e sobre a captura do castelo, né, que será adicionada já na próxima atualização Então é o que eu acabei de falar agora, né, que é da parte 1 Que já vai sair na próxima atualização É a captura de castelos, né, com a guilda, beleza? E agora nós queremos conversar sobre o arquiteto e... vamos botar aqui o mestre, né, the Magister, do Magistário, alguma coisa assim O arquiteto e o mestre, assim como o que pode ser construído nos castelos capturados, beleza? Tá, aqui ela, né, deixa bem destacado aqui, ó É importante dizer, né, que o projeto ainda está no processo de desenvolvimento Assim como os elementos e mecanismos mencionados aqui Que talvez possam mudar na versão final, beleza? Então aqui é só pra você ter uma ideia do que pode vir, né Algumas coisas podem ser mudadas ou não Tá Depois que o castelo é capturado É... Ele pode ser, assim, melhorado, né, desenvolvido Com a ajuda de um NPC especial Arquiteto e mestre, né Tá, vamos falar do arquiteto O arquiteto tem três funções especiais Construir novas construções Construir... é construção, óbvio É construir novos prédios, vamos dizer assim É... é... aumentar o nível deles E é fazer a manutenção, né Tá, beleza Já já eu vou abrir essa imagem aqui Eu vou abrir logo pra você ter uma ideia aqui, ó Por exemplo, ó Arquiteto Construir novas manutenção Ali em cima, ó Library, né Livraria, nível 1 Aí tem... não tem nada, nome de nada aqui ainda Porque eles não... não... não desenvolveram Eles não quiseram pôr ainda o nome de algum item que já existe Construção Castelos de construção, ó Tem um bastião, livraria Laboratório É... itens... craft de shop, market É... um pequeno exemplo aqui Beleza? Vamos voltar aqui Tá... aqui Bastião, nível 1 O que é um bastião? Bastião, de acordo com o Google É... obra de fortificação Constituída de um avançado Para artilharia com dois flancos, né É... dois vãos ou duas entradas E duas faces ligadas às cortinas da fortaleza Ou a praça por dois dos seus lados Ou... posto avançado para uma defesa de um território de um país Tá... beleza Então tá... bastião, nível 1 É a única construção que é automaticamente construída Logo após você capturar o castelo E todas as construções vão ser construídas do zero A partir daqui Beleza? Então Você capturou o castelo Automaticamente o bastião vai ser construído E a partir de lá Você vai desenvolver as outras construções Beleza? Ah... para construir E aumentar o nível das construções Você precisa de uma certa quantidade De pontos da guilda Ouro E... Ressalços Que aqui eu mesmo Esqueci a palavra em português É... fontes, né E... e fontes, né Itens Que podem ser coletados no território de Elinar E alguns São produzidos No próprio castelo Beleza Cada construção É... beneficia A guilda De uma maneira De uma maneira, né Por exemplo A livraria É... permite Estudar Novos Novos planos de construções Receitas para produzir Novos itens Novos itens Beleza Laboratório É essencial Para fazer novas poções E elixir Mercado É necessário Para vender Itens Que são produzidos No castelo Assim como Qualquer outro item No jogo Para as alianças, né Para só para as alianças Óbvio Não para vender Para os inimigos E o craft shop, né Craft shop Que é você fazer itens É... Ajuda Criar itens Para melhorar o equipamento É... Olha Sumam, né Invocar Olha Se você Caraca Tem um lugar aqui Tipo um hall, né O que é um hall? Hall é tipo um Um corredor Ou uma sala Né Específica Onde você pode Invocar Bosses Para farmá-los Ó Interessante, hein Gostei disso aqui E etc Beleza Aqui tem a notificação Ó É mais difícil De quebrar os portões De baixinhões De nível maior Né Isso aí óbvio É uma coisa que Já se pensa assim Quanto maior o nível Da construção É Quanto maior o nível Da construção For Maior Efetivo Ele é Por exemplo Um laboratório Nível 5 Permite fazer Poções Com mais bônus Sem contar Que elas serão Bem mais fortes Assim como O laboratório Nível 4 Em diante Além do mais Construções De nível maior Produzem itens De nível baixo Bem mais rápido Poções E todos os outros itens São produzidos Com a ajuda Do mestre Né Do magistário Coisa assim Aqui tem uma pequena foto Que é a citadel O que é a citadel É uma cidadela Uma cidade pequena Ou uma pequena Fortaleza Vamos dizer assim É um lugarzinho Pequeno mas bem protegido Ou bem Movimentado Vamos dizer assim Aqui ó Na foto 1 Uma das citadelas Do castelo Em um desses Corredores Você Você poderá Conhecer O arquiteto E o mestre E dizer E aí Beleza Para eles Ó Agora vamos falar Do mestre O mestre Permite estudar Receitas Para produzir itens E na verdade Produzi-los No castelo Nas construções Do castelo Tudo que o mestre Aqui Você vai desenvolvendo Ele Vai aprendendo Receitas Para construir itens Só no castelo É É o que diz aqui Aqui tem uma pequena foto Eu vou abrir Embora não tenha nada Aqui específico Não tem nome de nada Ó Aí o magistério O master Que é Que é Que ele faz Estudar E produzir Aqui por exemplo Estudar Tem o nome Do item Aí tem planos E receitas Aí passa Para cá Alquimia Caligrafia E joalheria Nossa É bem complexo Alquimia Faz poções Alquimia Garrafas Garrafas Poções nível 2 Garrafas Nossa Bastante Complexo Estou curioso Para ver Tem até Um ícone aqui Que é velho Esse ícone aqui É antigo É quando existia Era O poder do sol Né Que era do mês Do sacerdote Nem existe mais Agora poder mágico Mas enfim Deve ser uma coisa Relacionada ao castelo Vamos voltar aqui Tá Ah tá Para fazer itens comuns No laboratório E no craft shop É A guilda precisa Primeiro Estudar Né As receitas Iniciais Na livraria E fazer Hum Ah E fazer itens Melhorados Que precisam Daquela receita Né Óbvio Você Para fazer um item Melhor Do que você Já Fazer um item Melhor Você tem que saber Fazer um item Mais fraco Né Para ir poder Desenvolvendo ele E melhorando Obviamente Tá E também Você pode Você pode Não só Por exemplo Na livraria De nível maior Você pode Melhorar Aquele item Né Anterior Ou fazer Em vez de fazer Um melhor Pode fazer Dois Dois Mais fracos Mesmo Ou seja Você pode melhorar Ou fazer Mais quantidade Dois mais fraco Então as vezes Estrategicamente Para você E seus membros Da guilda Isso pode ajudar Tá Aqui tem uma nota Né É A quantidade Dos itens Produzidos Necessários Para abrir O próximo Nível Do Ah tá Começa a contar Apenas após A receita Inicial Que foi estudada Na livraria Tá Beleza O laboratório O laboratório E o craft shop Permite produzir Itens Com quatro Bônus É Assim É o máximo Né É Quatro bônus E que obviamente Fará esse item Ser único Algum deles Algum dele Algum desses itens Feitos no castelo Terão Bônus Únicos Mas também Bônus Bem diferentes Do comum Né Bônus incomuns Né Mecanismos incomuns O efeito De retardamento Ou afetar O grupo Inteiro Itens De nível Maior Permitirá A possibilidade De modificar Modificar Seriamente Né O ataque Do inimigo Ou aumentar Sua chance De sobrevivência Não é interessante A propósito A guilda Que obter Né Que é dona Do castelo Pode vender Todos os itens Produzidos no castelo Mas Somente No market Do castelo Então As outras guildas De outros markets De outros castelos Né Poderão comprar Esses itens Então É uma boa Para você vender Para um Ou uma guilda Da sua aliança Beleza Bom Isso é tudo Por agora Os castelos Os castelos Castelos do guilda Será Gradualmente Adicionado No jogo Começando Já Da próxima Atualização Então 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 Já vai vir Captura do castelo Mais informações Sobre Mecanismo Dos castelos Ah tá Vão estar disponíveis No dia Da atualização Então galera Eu achei Eu achei interessante Isso aqui Né Mas isso aqui Acho que vai ser mais Para dominar Um castelo Vai ser mais Para guildas Níveis altos Nível 5 Para cima Pelo menos Que até Quantidade maior De membros Membros mais fortes E tal Enfim Vai ser Interessante Ver isso aqui Mas eu Estou curioso Para saber uma coisa Eu sei que Dez membros O líder E mais nove Podem invadir Pode tentar Dominar o castelo Mas será que Depois de dominado Qualquer membro Da guilda Pode entrar Eu não Não vi essa resposta Por aqui Nem no Post anterior Vamos ver Algumas questões Aqui Tá Nada importante Aqui Aqui também Nada Aqui Eita Não sei o que é Aqui A gente pergunta Alguma coisa É Marx do castelo Aqui Pergunta Uma coisa Que já está Respondida Lá Se é para vender Entre as duas As facções Inimigas Não É só Alianças Ah não Desculpa Tá Vamos ver Aqui as respostas Da Darya Ele perguntou Aqui Se qualquer Personagem Da guilda Qualquer personagem Pode ver o Market Ou somente Jogadores De outras Guildas do castelo Qualquer jogador Pode vir Para o castelo E visitar o mercado Ah legal Ah legal Aqui o outro Perguntou As guildas Poder Estarão As guildas Que estão No topo Da lista Dos seus Servidores Terão a chance De conseguir Alguma coisa Fora Dessa atualização É Vamos ver aqui Ela fala assim Definitivamente Haverão Mercadores Com itens Únicos E Redes Né Passeios Para todos Essas São as principais Atividades Mais Né But Haverão Bem Haverão mais E na verdade Participar Na captura De castelos Pode ser bem É É Divertido Né Vamos dizer assim Bom Não tem mais nada aqui Ninguém mais perguntou nada Beleza galera Então espero que tenham Entendido alguma coisa Né É só isso Por enquanto Beleza Valeu Fuuu Tchau